diretamente aqui de exposente, galera, final de tarde, ó, estamos aqui com Ana Regina, estamos aqui com o nosso Davi, tá aqui atrás de mim, não quer sair na foto, mas ele tá aqui atrás de mim, galera, que lugar bacana, ó, esse vídeo não vai ficar muito grande, pessoal, porque a viagem a gente acabou ficando sem bateria, mas eu vou deixar registrado aqui pra vocês, galera, ó, um lugar maravilhoso, gente, ó, top demais, 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 aí, ó, pra vocês aí, ó, você que gosta de praia, aí, pessoal, ó, olha que maravilha, gente, que maravilha, esse lugar bacana, vamos caminhando aqui, pessoal, mais um pouco, pra mostrar pra vocês, esse lugar maravilhoso, gente, ó, Esposente, Portugal, é isso, galera, eu dou um zoom, pra vocês conseguirem ver melhor, eu vou fazer um zoom, um panoramazinho aqui, pra vocês verem, galera, com zoom mais aberto, deixa eu fechar um pouquinho mais, pronto, se eu aproximar mais agora, com um pouquinho, pronto, pra você poder, por exemplo, lá, aí, já, não, muita gente caminhando agora, já é domingo, final de tarde, e é isso, gente, aí, ó, Esposente, Portugal, queria mostrar pra vocês, pena que eu não vou poder mostrar muito, mas vai ficar registrado aqui, essa beleza, você que, é daqui, de próximo, dos Cozende, de Barcelos, de Braga, o lugar bacana, muito bacana, vale muito a pena, vou deixar as fotos com vocês aqui, tá, o vídeo é curto, mas as fotos vão ficar aqui, então vocês querem ver o canal, pronto, é só se inscrever no nosso canal aí, deixar o seu like, tá bom, esse foi um vídeozinho curtinho aqui, pra vocês ver, um abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.